Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos ao canal Fatos e Mistérios. Eu sou o Oliver. Salve galera, eu sou o Jefferson. Olha o que a gente acabou de encontrar aqui galera. Vou até me abaixar um pouquinho aqui galera. Olha só galera. Eu não sei se é algum despacho, só sei que tem quatro velas aqui. Essas velas demoram algumas horas, alguns minutos assim? Eu acho que é, acho que foi recente. Então tem alguém por perto. Tem alguém por perto galera. A gente parou as motos ali na frente e a gente veio aqui, dá uma olhada galera. Quatro velas acesas. No meio da encruzilhada. E aí, o que tu acha Jefferson? O que posso dizer? Cada vela para cada entrada. Cruzilhada, cada vela para cada entrada. Galera, a gente não sabe o que significa, mas a gente resolveu dar uma parada para dar uma analisada no local. Até porque a gente já está vindo de uma investigação tensa. Nessa encruzilhada aqui galera, não tem nenhuma história que a gente saiba. Vamos dar uma analisada no local, porque se tiver alguma coisa aqui a gente vai filmar galera. Ou tiver alguém fazendo magia negra, algum cartimbozeiro. Se tiver alguém fazendo magia negra, a gente vai ir embora. E se você caiu de paraquedas aqui no canal galera, já vai se inscrevendo no canal, ativando o sininho e deixando seu like. E compartilha para geral, para a gente bater os 100 mil inscritos né mano. Estou todo arrepiado, uma energia negativa. Negócio ruim, como se fosse acontecer alguma coisa. Aquela é mal estar galera. Eu estou sentindo essa sensação, quando a gente está em um lugar que a gente não quer. O mal estar, o negócio ruim. Estou sentindo agora galera, como se tivesse alguma coisa observando a gente. Vamos coxichar né. Como se tem alguém falando. Eles devem estar por aqui ainda né. Desse lado aqui não dá para explicar nada, eu acho que eu tenho esse ouvido aqui. Também estou estando desse ouvido aqui. Para lá, para a mata. E aí, quer ir dar uma olhada? Ou quer vazar? O que sabe mano? Vamos investigar mano. Vai investigar? Porque vem por exemplo. Se estiver fazendo uma higiene negativa com alguma pessoa aí, fica a mordar mano. O Jefferson está falando isso galera? Porque recentemente né, na nossa região aqui. Encontraram um feto de uma criança, uma cruzilhada né mano. Um feto de uma criança. Então a gente está desconfiado que possa ser algo parecido. Se não for... Eu não quero que isso repita né. Se não for a gente vai deixar, eles trabalham, fazem o serviço dele e vão para casa. Mas se tiver alguma coisa além do que a gente está pensando aqui mano, a gente vai ter que intervir né, vamos dizer assim né. Então sem mais enrolação, vamos para mais uma investigação. Fato sinistério. Não, não, fica aí, fica aí filma, espera aí. Cortou dando a geral, a gente escutou voz antes da gente pegar essa estrada aqui, mas eu vou olhar aqui em cima. Não vou soltar aqui em cima, pô, fica tranquilo. E aí Gê, se as vozes não vêm nessa direção da estrada, ela vem daqui da mata, vim. Fica olhando aí que já já eu desço. Só vou olhar mais um pouquinho aqui, vim. Galera, eu escutei vozes vindo aqui, eu não sei se foi daqui, eu fui naquela direção de lá, mas foi vozes. Tá chutando isso, Gê? Oi? Não, pô, eu tô falando de gritos, não é batuque não. Tá chutando. Tá chutando, né? Cara, eu não sei quando é que eu vou ficar melhor desse joelho, cara. Oi? Não, foi que eu pisei aqui, cara. Olha, olha. Tu escutou isso? Escuto, é tipo... Como é? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uxi! Tu viu isso? Tipo um uivo, um choro, sei lá. Tô querendo, fazendo alguma magia ver com o fio aí. Se for na révea agora. Ó, queimado aqui, a barreira queimada. Como se alguém passou fogo aqui, ó. Tá vendo? Oxe, que medo, cara. Foi eu que pisei. Pra vocês verem, galera. A gente tá na neurose danada. Justamente, cara. E medo, ele é bom se sentir, não. Devagar, devagar. Vocês tá ouvindo aqui, Pedro? Como se você fosse acompanhando nós. Tá, desculpa. 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 Aqui, nessa direção, né? É, tá acompanhando. Cada vez que a gente anda, tá acompanhando. Como? Algum nobu Guará, eu acho, né? É porque... Como é que tem para-para? Eu não sei, cara. Joga aí. Tá escutando? Mano, me arrepentou, Dinho. Cara, é nada. Aqui? É nada. Esse é outro... Algum espírito ruim, cara. Tá arreprendido, cara. É cruzilhada, já. Vixi, Maria. Me arrepentou, Dinho. Sangue de Cristo, mano. Pode, então. Onde é, mano? Não, eu vou ficar perto dela. Vou deixar a água aqui, já. Para, 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 para. Para, para. Tem umas velas ali no chão, é? Tem um chão de lado aqui. Ele não faz, ele não faz. Olha lá, tem umas velas lá, ó. Tá vendo? Olha lá, tem umas velas lá, ó. Tá vendo? É. Vamos se aproximar. Tem alguém com uma vela na mão, é? Vamos se aproximar um pouco. Vamos... Vamos se aproximar. Vamos devagarzinho. Vamos ver. Vamos, vai ficar com uma vela. Vamos levar aqui para não me dar. Para, 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 para. Vamos lá. Tem alguém, vem, vem pela peraba da cara. Espera, espera. Qual é que vai partir? Tem alguém pela peraba da cara. Não dá pra belas a forrada. Vamos chegar mais perto. tô fazendo macumba se for macumbeiro vamos pra casa deixa eles aí até agora não tem nada ali não como se fosse nada não mas vamos chegar mais perto que eles não estão vendo a gente não dá um zoom aí pra ver se a galera consegue ver a galera tá conseguindo ver tem alguém ali uma vela mexendo tô vendo você que tem alguém com a mão na vela ali bora 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 se aproximar xixi caramba tá escutando xixi que merda é essa acende a vela acende no outro e agora o que tem que fazer acende aí olha ali é aceita lá ali 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 é aceita lá tá vendo isso já se vem pro lado de cá a gente corre que dano ela tá fazendo ali ela tá se abaixando olhando pra gente aqui ali meu Deus do céu cara tá vendo isso olha lá eu tô ouvindo tá fazendo algum ritual alguma coisa tá apagando ali tá apagando segura na tela segura na tela bota lá bota lá botala ela não bota lá vamos olhar Vou! Corre! 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 Vem! Eita! Vem! Sele, 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 sele! Vem! Volta! 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 Como ela chegou ali tão rápido? Misericórdia! Eu não sei! Para aqui! Para aqui! Se te volta aí! Calma! Nossa Senhora! Meu Deus! Seu! 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 Vem! 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 Calma a lanterna! Como foi que ela apareceu tão rápido ali? Tu visse! Fica aí! Que eu vou me dar uma ferificada aí! Olha aí! Como é ela? Olha aí! Olha aí! Olha aí! Tá limpo! Gé! Como é que ela apareceu ali? Aquele negócio tava seguindo a gente do carnaval, devia ser um, não era? Machuquei minha perna, cara Foi? Eu estava vivo Tu apagou a vela, foi? Apaguei E agora, depois é pra gente pegar as mãos pra gente lá embaixo Vamos dar um tempo Minha perna tá doendo só caramba Não vou mexer não, deixa eu sair, mas não sai não, cara Tá aí doido, o que é que tem aí? Descansa a perna, cara Vamos não, cara Descansa a perna, cara Não tá aí, mano Eu tô aqui, eu tô aqui, tô dando condição Descansa a perna um pouco aí, mano Aposto que nem munição mais tem aí, cara Oxi, tá aí doido, cara Olha aí E agora, que merda foi isso aqui? Como é que a gente vem pra casa do caramba, aceita, tá aqui Nessa encruzilhada aqui, fazendo o que? Eu não sei, cara Oxi, tá aí doido, hein? Só nos perseguindo, cara Maldita hora, mano, maldita hora A gente já veio de uma correria já, cara Maldita hora, pô A gente tá cansado demais, cara Disse, já que não era pra gente ter parado Dessa merda, dessa encruzilhada Pra ver nada Era pra gente partir, cara Como é que? Não tem condições Aquela Não, Gê, não tem condição de ser outra pessoa Era a mesma pessoa que saiu ali Com aquela cara vermelha ali, ó Eu quero que tá caminhonatado não ali Eu não sei, cara É um demônio, eu não sei Eu não sei, cara O que a gente vai fazer agora? Eu não sei, cara Pensa aí, cara Eu tô sentindo muita dor aqui no joelho, cara O que falta faz pessoas? Com nós, cara O que tá aí tu agora aqui? Passando pelo surf Olha aí, ó Passando pra pensar que tem ninguém com nós aqui, ó Ninguém, tá com a gente aí Estamos sozinhos, Gê, agora Olha aqui, pra cima aqui, Ví, olha aí Tá olhando, tá olhando, tá olhando Vem aqui O que foi? Tem Oxe, tem quantos aí? Uma, pelo menos? Três Oxe, tá com caramba não, mano Que dor, cara Que dor, que dor do caramba Calão É o seguinte, cara Eu vou ter que ir lá na frente Aproveitando o carnaval Esses barulhos, essas vozes longe É por causa do carnaval, pô É por causa do carnaval, assim Os bruxos costumam fazer essas coisas, entendeu? Eu vou ter que ir lá na frente Não, eu vou ficar aqui sozinho, cara Tá aí, doida Não, não Gui, meu irmão Não tô conseguindo andar direitão, Gê Na moral mesmo Agora, como é que a gente vai sair daqui? Tem que ir Espera um minuto, pô A gente sai daqui a pouco A gente espera, pô Não vou me meter a cara assim agora, não, pô Gê, eu tô machucado, Gê Eu não tô 100% não, cara É sério mesmo, cara Meu braço ainda tá doendo, cara Ali, ó Tá doendo ainda meu braço, pô Caramba, a gente tá sem força Já vi de uma lenda, mano Era pra gente passar direto Da próxima vez A gente passa direto Vai-se embora pra casa Porque quando a gente para Por isso que os pais da gente Viu o quê? Quando é criança Passa direto Não erra o caminho Não erra o caminho Porque quando erra o caminho Dá merda, cara Sempre dá merda Dá merda agora É uma seita satânica No meio de um lugar desse Não, peraí Nesse lugar aqui Não, não tem condições não, cara O que eu acho incrível Sabe o que eu tô achando incrível? Cadê a terceira pessoa, cara? Eu fui até ali em cima Não vi ninguém Tenebroso pra caramba aqui em cima Tenebroso pra caramba Pô, nossas motos lá Nossas coisas Nossas motos O que é que eles fizeram Alguma coisa nas nossas motos? Nossos equipamentos Tá tudo lá E se eles fizeram Chega lá Nós ora a moto, mano Nós ora a moto A gente tem que passar Uma alugida ali Porque se a gente Leva outro acidente aí Faz até medo mesmo Chega a gente ora Ora nas motos lá E passa uma alugida Tá repreendido, mano Tá repreendido Eu nunca pensei Que isso ia acontecer novamente, cara Nunca pensei Que eu ia ver Sangue de Cristo Juro você, mano Tá repreendido O filme disso aqui Eu vi alguém aqui Abaixado agorinha Perto da vela aqui Agora é sério, mano Tinha alguém de preto Aqui agorinha, cara Tinha alguém de preto Aqui agorinha, sério Sangue de Cristo Aqui, mano Tá repreendido em nome Do Senhor Jesus Sangue de Cristo Eu tenho poder Mano, tava aqui agorinha Aqui, ó Abaixado aqui, ó Sangue de Jesus Não tem a minha resta não, cara Tu tinha que estar Me filmando Tinha que estar Me filmando assim pra pegar Tava aqui, aqui agora Aqui, mano É sério Tava aqui agora Eu acredito, cara Mano, tá repreendido, cara Vamos Acho que dá pra gente Se basar, não dá não Vamos devagar, cara Para de filmar A gente vai se embora Vamos se embora Se a gente ver qualquer coisa Galera, daqui a pouco A gente volta aí, galera A gente vai primeiro Analisar o local A gente vai tentar Pegar nossas coisas ali E a gente volta Para aí, mano Bora, bora, bora De saída